Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, mais uma vez aí no Fórmula 1 2018 E hoje é a corrida na Itália No Grande Prêmio da Itália, em Monza A gente já tá com o campeonato garantido, 100 pontos E agora a gente vai correr na Itália Casa da Ferrari E sendo casa da Ferrari, as Ferrari vão querer ganhar, custe o que custar Pra colocar ordem na casa deles Mas vamos ver se eles vão conseguir Calma aí Pronto Coloquei o foco Agora vamos lá Tamo aí Eita nóis Só um minutinho Que eu tinha o... Configurado o capacete pra fazer A thumbnail do vídeo anterior Pro capacete ficar parecido com a do Prost Vou dar uma pausada do vídeo E já voltamos Agora sim Voltamos Tamo aí Classificação em Monza Uma das pistas mais rápidas da Fórmula 1 Ou talvez a mais rápida Vamos lá, né? Eita Fui um pouco na gama Aê, vamos lá, vamos lá Isso Estamos acelerando aí, Monza Fazendo a classificação E o gato está meando Vem, Luke Vamos lá Vem cá, cara Vem, Luke Luke Tá aí, última curva Reta final Fizemos a pole position Sem nenhum problema A não ser uma errada lá Que eles deu Na curva Que eles foi Colocou um pouco a roda na gama Atirando isso Tá tudo certo Hum Vamos lá Vem, Luke Vamos lá pra corrida Sim Tá chovendo lá fora E o gato quer fugir Falando de chuva Não, não, não Não é possível Só porque eu falei Que tava chovendo lá fora Ou pelo menos Tá molhado lá fora Ele choveu Só porque eu falei Tá chovendo em Monza Não Não é possível Não Mas antes vamos ver Todos os classificados A posição de grade Das pessoas aí Que eu esqueci De mostrar a todos Tá aí E as Ferrari Estão aí Tem Ferrari Aqui Tem Ferrari Aqui também Que as do Nique Lauda São Essas três aí Aonde mais É Umas seis Ferraris Que tem É Seis Ferraris Agora vamos pra corrida Chovei Eu acho que é chuva fraca Eu acho Eita O cara Não Ele não fez isso Ele foi na minha frente Agora tô sem um pedaço Da asa E eu não vou usar flashback Pra eu voltar Entendeu de flashback Eu tô muito Do que eu dar nesse flashback Então Temos que fazer Uma dieta Como podemos usar Flashback Vai Faz a curva Tá aí Vamos lá Estamos indo bem Estamos correndo muito bem Vamos desacelerar aí Nas chincânias Fez a volta mais rápida Vamos acelerando Isso Monza Uma pista bem legal De pilotar Recomendo Pra Pra todos Que começarem A jogar Os jogos Da Fórmula 1 Uma pista Bem legalzinha Talvez Seja um pouco Difícil No início Principalmente Lá na chicane Do início Mas É uma pista Muito legal Recomendo Uma das melhores Da Fórmula 1 Sem dúvida Junto com Suzuka Silverstone Sparrowing Pro Shanks Interlagos Toda essa galera aí A gente fez mais uma volta rápida Mais rápida comparada à última Ou seja Ou seja A gente está obliterando Os concorrentes No campeonato Nessas Em todas as corridas Só a gente ganhou Mas quase perdeu Na Bélgica Na Bélgica Perdi a asa E tal No finalzinho Mas Tirando isso É só Só vitória Do nosso lado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Vamos acelerando Aí Vamos lá Quarta volta Volta Varta volta Volta Na penúltima volta É uma coisa que a gente tem que ver O combustível É Vamos dar uma economizada aí Vamos aí com a maquilagem Do Nick Lauda Do Nick Lauda Que a gente já fez episódio falando sobre essa maquilagem Na verdade não só dessa Mas Do Ayrton E as vitórias do Ayrton E as vitórias dele Na maquilagem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A última volta Estamos na reta final Última volta, galera Última volta Boa Vamos Vamos lá Vamos lá Isso Estamos aí na última volta Monza Itália Fizemos o segundo setor Uma vantagem Na liderança Fenomenal E está dando problema Lá no Na curva Depois da chicane Lá nas primeiras curvas Teve um cara lá Que estava na bandeira amarela Depois a gente vai ver No replay que aconteceu E aí, ganhou Mais uma vitória Ninguém nos segura Sejam bem-vindos 110 Ponto 110 Ponto Antes era 100 Agora é 110 Tá aí Ganhamos Ganhamos Comemoração aí Do pódio Acabou a corrida Só falta mais uma Para acabar o campeonato Agora vamos ver O que aconteceu Naquele momento Vamos lá Acho que vai demorar Ah, esquece Esquece Mas é isso gente Como vocês podem ver aí Na classificação Do campeonato Estamos com 110 pontos Com uma diferença De 46 pontos Com o Giuliano É Mas isso gente Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal Semana que vem A gente vai acabar Esse campeonato E daí depois Mês que vem Se eu não me engano Vai ter o campeonato Surpresa Que eu vou fazer Um vídeo detalhando O que vai ser Esse campeonato Surpresa Vai ser bem legal Acho que eu já falei Daqui Desse campeonato Já falei Que ia ter um campeonato Surpresa Então Acho que eu tinha falado Que era só uma surpresa Mas já dei uma dica Do que vai ser Vai ser no videogame Eu vou detalhar Mais num vídeo Depois que eu terminar Esse campeonato Eu vou detalhar Em um vídeo Explicando como vai ser Explicando tudo Qual videogame vai ser Se vai ser em 2018 Ou em 2021 Mas é isso gente Muito obrigado Por acompanhar até aqui Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Na segunda-feira Explicando sobre a era cena Na história da McLaren Muito obrigado E falou Tchau 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 Tchau